Ele é considerado uma estrela anã, e apesar do nome, o mesmo é a maior estrela do nosso sistema solar. Porém, mesmo sendo tão grande e majestoso, sua estrutura é composta apenas de gases, não havendo uma disposição sólida como superfície. Sua massa é tão grande que faz dele 109 mil vezes maior do que a Terra. Em outras palavras, caberiam aproximadamente 1.3 milhões de planetas Terra dentro do espaço ocupado pelo mesmo. Mas qual a importância dessa estrela para os seres humanos? Por que ela não se apaga? É o que veremos. Então, hoje apresentamos Sol, o Astro Rei, fonte inesgotável de energia, calor e luz da Terra. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhos. Formado pela junção de vários gases, sendo que o hidrogênio compõe 74% de sua massa e o gás hélio 24%. No entanto, através de estudos conclui-se que o Sol é composto também de ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e cromo. Daí vejam o quão importante o Sol é para todos nós, os seres humanos. Pois além de fornecer-nos claridade e calor, de quebra, fornece gratuitamente aos seres vivos a vitamina D, que é de suma importância para todos nós. Sem falar que a energia emanada por ele está diretamente ligada ao processo fotossintético das plantas. Ou seja, sem a luz solar não haveria vegetais. Agora entrando na esfera energética do Astro Rei. Família, a temperatura na superfície solar é de aproximadamente 6 mil graus. E no seu núcleo, ela pode variar entre os incríveis 15 a 20 milhões de graus. Mas o que isso significa? Bom, o Sol fica a uma unidade astronômica de distância da Terra, ou seja, 150 milhões de quilômetros. Variando entre 147 milhões de quilômetros nos meses mais quentes e 152 milhões de quilômetros nos meses mais frios. Portanto, conclui-se que se houvesse uma pequena variação nesses números, seja para mais ou seja para menos, todos nós estaríamos acabados. Por exemplo, se a variação ocorresse para a mais próxima da Terra, tudo queimaria, fritaríamos em vida, as águas ferveriam, seria um fim de tudo e de todos. Entretanto, ao contrário, se a variação da distância solar ocorresse para longe da Terra, entraríamos de imediato numa verdadeira zona glacial com temperaturas congelantes. E viraríamos picolé de imediato, um verdadeiro zero absoluto. Fim de tudo e também de todos. É verdade. Agora, mudando um pouco de assunto. Então, família, como no Sol se concentra muito hidrogênio que queima aproximadamente 2 milhões de graus, e essa queima ocorre mantida por uma forte gravidade, mesmo sem a presença de oxigênio, esse ciclo se repete incessantemente. Em outras palavras, aquecimento sob alta pressão contínuos. Então, dito isto, em conclusão, o sistema solar é uma máquina perfeita criada por Deus, que funciona como um verdadeiro relógio atômico. Ou seja, não se atrasa e não se adianta. Agora, para efeito de curiosidade, vocês sabiam que a luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para atingir a Terra? E que devido aos seus gases, nós vemos o Sol amarelo alaranjado. Porém, sua verdadeira cor é um cinza esbranquiçado. É isso mesmo, vejam aí. Bom, fato é que o Sol é uma verdadeira fonte de energia e vida. Sem ele, o nosso planeta não seria colorido e belo como é. Aliás, seria cinza e escuro, sem qualquer resquício de vida. Bom, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!